Globo e Você, um fim de ano com tudo a ver. Claude Gable, Vivian Lee, Olivia de Havaland. E o vento levou. Escarles e peixe, e peixe. A história de amor que fascina milhões de pessoas em todo o mundo. Jamais sentirei fome novamente. E o vento levou. Dia 20.